O conto alemão O Flautista de Hamelin foi escrito em 1284 e já foi adaptado para o teatro inúmeras vezes. A história original fala sobre uma cidade infestada por ratos. Um flautista teria chegado ao local e conseguido exterminar a praga com sua música, mas não sendo recompensado com as moedas de ouro prometidas, usou sua flauta para enfeitiçar as crianças. Ele levou todas embora, deixando a cidade mergulhada em mistério para sempre. Na próxima semana, Caratinga recebe a peça O Flautista de Hamelin, uma produção infantil da companhia Mega Sena de Teatro de Governador Valadares. Na mesma noite, o escritor Eugênio Maria Gomes lança mais dois livros, uma oportunidade em que a arte e a cultura serão protagonistas em nossa cidade. O infantil é uma sequência da série Maria contando histórias. Inicia dois anos, estou lançando o terceiro livro, trazendo a história da Gabi, que só quer mamadeira, e ela vai conhecer o espaguete. A gente aproveita para contar um pouco da história do macarrão, da chegada dele no Brasil. Como que o brasileiro passou a gostar dessa massa. E o outro é um Sem Dato de Validade, também é o terceiro volume, é uma sequência, são crônicas que a gente considera como atemporais, na medida que o tempo passa e você consegue se localizar ou localizar alguma coisa dentro do contexto da crônica. Então são duas obras aí, inteirando, acho que 35ª obra organizada ou escrita por mim. E numa noite, muita alegria aí. Vamos ter festa, vamos ter música, vamos ter teatro. Uma festa bem bacana para a literatura e para o livro. O evento acontece no dia 21 de novembro, a partir das 7 horas da noite, no Auditório do Onec, com a participação do coral da Escola Estadual Menino Jesus de Praga e da cantora Lorena Soares. A entrada é franca. Atenção, senhoras e senhores, adultos e crianças, a Companhia Mega Sena de Teatro orgulhosamente apresenta... Outra Autista de Remini! Dia 21 de novembro, às 19 horas, no Auditório do Onec, em Caratinga. A obra Sem Data de Validade é o terceiro volume de uma série de crônicas que começou em 2015. O lançamento teve o prefácio escrito pela jornalista Fernanda Freitas. Nos anos eu voltei para Caratinga e passei a admirar e apreciar e ser uma leitora das obras do Eugênio. Então, quando ele me chamou para fazer o prefácio do Sem Data de Validade, e me mandou aquele material que são crônicas, crônicas inclusive que a gente exibe dentro do TJS, dentro do quadro Crônicas do Cotidiano. Então, assim, eu achei incrível, para mim foi uma grande satisfação poder prefaciar esse livro dele. Espero ter correspondido. E uma terra de escritores como Caratinga, né? Podemos aí citar alguns nomes como Rui Castro, Hélio Amaral, Marilene Godinho e agora o professor Eugênio também se despontando. Foi uma honra muito grande para mim poder prefaciar um livro de um caratinguense tão renomado na leitura. Eugênio Amaral Eugênio Amaral Eugênio Amaral Eugênio Amaral Eugênio Amaral Eugênio Amaral